Saudações Netbibáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Hoje estamos aqui com o aniversário da Dragon Ball Legend. Portanto, te vizemos no último vídeo a ver as novidades, agora vamos para o Sumondes. Mas antes de eu ir para os Sumondes, o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar derrotar este evento do Broly. Ou seja, chegando aqui ao nível 50, ou nos casos à batalha 50, que é uma batalha de super dificuldade, temos um reward bastante bom, ok? Temos um reward bastante bom. E o challenge também é bom. E vai nos dar, então, este desafio, ou quando ele tem este desafio, vai nos dar 1000 gemas. Isto vamos usar, então, para adicionar 1000 gemas ali, e vamos ficar com 5000 gemas. Para quê? Para fazer um Sumondes e que já lá vamos. Agora, eu estava aqui vendo e não tenho nenhuma destas personagens. Vou ter que lutar com o Gogeta, com o Broly e com o Freezer. Vamos tratar assim, ver se dá. Por isso, vai ser muito complicado. Vamos usar, então, o Freezer, o Broly e a Splorola. Vai ser muito complicado este formato. Dragon Ball Legends, que após um ano, traz então o Sige in Blue. Oh, meu Deus, eu estou irritado. Ataca em mim, ataca em mim. É, isso é. Toco a toco! Libertas é isto. Um, 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 um Vamos usar o que é que acontece, é isto. Estou aqui andando a vida toda, né? Ah, estava bem quencido igual. Aiíííí! Ah, eu estou irritado. Break? Ok Olha a porra ficou séria Olha a porra ficou séria Olha a porra ficou séria Shit Vai lá vai lá vai lá Vai lá vai lá vai lá Pode ser aqui a última cena do Gojeta Vai 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 Freezer Faz o regime blast Dá é falho Não pode sair Combat Clash Ih que merda meu E a Serra 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 De a Serra Vaz Não pode. Pós Aaaaaah! Vai Gonzeta! Vai! Tava tanto de um! Diz-me o que é essa cara! Não venças os caras! Yes! Yes! Porra! Tava muito perdido! Finish! Yeah! Muito bem! Isto também se torna fácil. Porquê? Porque nós conseguimos agora aumentar o nível até 3.000, não é? Nós não sabíamos isso quando este evento apanhado, não é? Ei! Tanta cena! Meu Deus! Ei! 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 Ok! Está bem! Depois faço um rematch e... Ok! Nível máximo! Ok! Do nosso Super Gogeta! Agora temos aqui... A cena! Portanto aqui... Vamos... Libertar a cena! Vocês aqui viram os Rewards diários! Então vamos receber tudo, não é? Acho que estamos a nível 120 no Dragon Ball Legends! Oh yeah! Ganhamos 20 para o objeto! Eu podia evoluir! Missões! Estamos bem! Temos missões! Vamos ganhar também boete dezenas! Aí está! 10! Conjuntos daqueles perigosos e primos dos nossos personagens! E agora vamos a eventos! E temos aqui eventos! Kakarot! 1000! Vejam bem! 1000! 1000! É para todos! Get Rewards! Aí está! 5.683 gemas! Agora vamos aqui então ao Summon! E temos aqui então um SP Granted! Ou seja! Vamos ter aqui personagens como... O Son Goku Blue! E este era o que eu queria! Golden Freeza! O Super Vegito! Gohan! Beerus! O Super Gojeta! O Goku Super Saiyajin 3! Majin Vegeta! E também o Goku Black! O Goku com o ataque de Kaieb! O Goku em God Mode! A Mei! O Kula! Final Four! O Bojack! Estes dois do filme! Temos aqui o Ultimate Gohan! A Great Saiyaman 2! A Rebrian! E temos aqui excelentes! Mas para garantir estes bilhetes! Este! Ou este do Vegeta! Que tem personagens como... O Vegeta Blue! O Ultimate Gohan Absorbed Boo! O Super! Este! A animação... A animação está muito boa! Está muito boa desta animação! A carta! Temos aqui também o Super Vegito! Pronto! Aqui já deve ser igual! Temos o Goten! Na vez do Gohan! Temos o Beerus! Temos o Bardock! Eu acho que não tem este Bardock! Temos o Gohan! Super Saiyajin 2! Temos o Jaremba! Temos o Zamasu! Temos o Perfect Cell! Temos o Vegeta! Temos o Goku! O God! Também! Temos aqui o Lord Slug! Temos a Bulma! Temos a Chichi! Temos a Videl! Ultimate Gohan! E temos aqui excelentes cartas! Pessoal! Se me calhar seguir um Saiyajin 2! Ou assim! Já é espetacular! Colar! Ok? Mas pronto! Isto vai ser através de Steps! Portanto! Double Step! De Summon! Portanto! No primeiro Step! Temos aqui as listas! No primeiro vamos gastar 500! No segundo vamos gastar 700! Vamos ganhar aqui um Ticket! Do Limit! Vamos gastar 1000! Mais 1000! Mais 1000! Mais 1000! Mais 1000! Mais... É free! Ok! É muito! É muito! Isto! E temos isto para o Son Goku! E para o Vegeta! Eu acho que preferia ter... O Vegeta! Eu gosto mais do Majin Buu! Mas o Freezer! Epá! Eles dividiram! É mesmo para puxar ali... As microtransações! Percebem? Portanto! O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui... No Goku! Vamos fazer aqui no Goku! Bora lá! Yes! Pessoal! Isto tem que dar alguma coisa! Estou com medo! 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 E ainda não vai sair nada de jeito! Neste presente se transforma! Aí vai sair só bosta! Se quiser algum personagem mais... Que eu não tenha não é? Para preencher os requisitos! Oh! Krillings! Cells! Yamsha! É! Só bosta! 500! 500 pessoal! 500 para isto! É! Vai lá! Um X! Oh! Bela treta! Bela treta! Bela treta! Que bela treta da partida! A sério! Bora lá! Isto agora vai garantir X ou SP! Vamos gastar 700 gemas! Só o Ki já vai 1200! Ainda estou a ver melhoras para isto! Pode ser que ele gosta de transformar-se para a guerra! Ai! Baixou-se! Oh! E temos transformação nova! Aí está! Ai! Frayza! Foste! Há-me coisas boas! Há-me coisas boas! Há-me coisas boas! Tranks! SPARKING! Que merda! Tenho a bomba! Oh my god! Tão coisas! Tão SPARKINGS! Só gastar gemas! Tão SPARKINGS! A sério! Tão SPARKINGS! Oh my god! Tão TENCHINAN! YAMCHAJ! S3! A METRO 8, 20! Oh my god! NAAAAAAM! Ohhhh!! Shit! Come on! Estou tão triste! 120! Ou 120! É o mais pro uso normal exercito! Vamos para isto! Fui! 5 estrelas! É sério... Agora 1000! Isto vai se ensurar! Isto vai se ensurar! Isto vai ser ensurado! O que é que passou ali que ainda vi? Foi só uma cassula? Ai que bosta, é sério? Isto está guerreiro, não é mal. Pode surgir aqui uma surpresa, não é? É foda, não consegui interrotar a Freeza. Estes são os mesmos, meu Deus! Este tem o emus mais forte do jogo. Dois emus. Este é o Jack também. Ah é só bosta, viu? Três emus. Estou de esperar. Ai que merda, até o Chelsea. Vejam bem. Que bosta. Mil. Mil gemas. Mil gemas. O que é que a gente vai fazer pessoal? Temos três mil. Vamos gastar mais mil aqui? Gastamos aqui mais mil? Vamos gastar aqui mais mil. Foi hoje. Olha, finalmente pode acontecer aqui qualquer coisa. Se pega o guerreiro e diz. Finalmente podemos ver aqui, há uma luz ao fundo do túnel. Oh meu Deus. Dá um Sparking título. Dá um Sparking título. Dá um Sparking que eu não tenha. Oh, pensa bem. Será que eu já meti duas vezes? Sparking. Vou chorar. Eu choro. É muito difícil. Dá-me outro Sparking. Vai lá. Dá-me outro Sparking. Dá-me outro Sparking. Dá-me outro Sparking. Dá-me outro Sparking. É a sério. Isto é o que isto? Isto é a luz a com um gajo. Isto é a luz a com um gajo. Feliz de Gustafu. Liberal. Vogelzechlekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklek Gesetzentwurflekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklekleklek persu se ITKW מא� Eli AddsKWおご Citizenskcha IN THATKWK 길막 nephewla. Menos Está assim bosta Estão muito tristes Quero fazer skip Duas tabelas Estão muito tristes Olha-me aqui É que não há animação que custe alguma coisa Não é para isto Isto é mesmo por caveiras Micro transações Tem custe agora Tem custe agora Um Extreme Aquele não tinha Também não tinha a Mei A Mei Extreme A Mei Sparkling Vem aqui O Céu O Céu Não saí também nada de jeito Mais um pouco de Braids Mais um pouco de Braids E agora vamos para o de 1000 Certo? Eu vou ficar muito triste com isto Não é só desaparece Não é só desaparece 3 Ah vai lá Aí baixou-se Boa Pode ser aqui mais uma vez a luz ao fundo do túnel Está lá Aí está cansado Ele tem que ser uma coisa boa agora Bem começamos com Raditz Continuamos com Skizer O Cyberman Estamos aqui o Extreme C17 Ficou Tanto o Kuriri E aí E aí Sparkling Ok fica com as duas mains Espetáculo Vegeta Que bosta meu Que bosta Pois Que bosta Isto é mesmo gozar com cegos É 6 estrelas este Vegeta meu Não Não já não tenho mais dinheiro Vamos ter que usar os TQs Pois Vamos usar aqui o O single de semana O aniversário Foi muito triste Foi muito rápido Aí é sério Sinto-me muito triste Este ainda vai ser pior Miseria pessoal Miseria pessoal Miseria Olha o que é que há aqui mais Fazer aqui este né Fazer aqui este Fazer aqui este Vamos Tive a vencer o Broly Para isto Não se transforma Não é nada O gajo fica logo triste Não é? Mas nos deu-lhe uma joia Também Mas o matamos com o Sanzito Não é? Mas é um X que aí vem Atenção Sparkling Atenção Uma Gimbu Uma Gimbu Também é forte Ok Já fui mais ou menos Mas tinha aqui mais um para abrir Exatamente Ah Ah Isto já tenho certo Vamos abrir aqui este Sucatete Ah Tem que sair qualquer coisa boa Estou farto de Packs Tem que sair só se acha Oh my god Sparkling Parece que vai ser dos bons Se eu passar em Gine Não é se eu passar em Gine? Não Não Nani Nani Napa Vai sair um Yamsha de certeza Tentei Nani em mesmo lugar 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 Oh este gajo também Foge Foge os especiais do Freeza Não é? Também Sparkling Caraca Também Sparkling Tentei Nani em mesmo lugar Não é mau Quer dizer Não é mau Porque eu já o tenho Isto vai-me aumentar o nível dele 600 vai para passar Sei lá E é isso 4 estrelas Não é mau Não foi mau pessoal Eu até podia fazer o Summon dos 5 Mas eu estou ansioso É que peras Este gajo de aqui em cima Não é? Eu acho que ainda acho que não dá nada Bem, bora lá Isto vai sair treta pessoal Sim Será que é que é assim? Olhom Estou Já mudava o Freezer Pessoal isto é a gozar meu, isto é um Krillin meu, estou-te a pesar É isto, ai meu, ai eu nunca mais jogo isto Isto é a gozar meu, um Krillin, a sério Ei, fogo Estou pior que estou agado já Oh, é um Krillin Isto é gozar, é gozar Um Krillin, pessoal, um Krillin Isto é a começar aqui o melhor jeito Há gatos que vão gastar rios de dinheiro nisto Isto não é fraco, o gato não se transforma em nada Um Krillin Um Krillin É sério? É sério? Um Krillin 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 Hoje eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste. Pessoa bosta. Um Krillin. Uma Videla. Não tem Gojeta. Não tem Super Saiyan Blue. Não tem Goku God. Está difícil, pá. Está difícil. A ser, pessoal. Ficamos a tempo por aqui por este vídeo. Estou muito decepcionado. Tinha 5 mil V-Bugs. 5 mil V-Bugs. 5 mil gemas e meia. E vocês viram que saíram. Tem muitas personagens novas, é verdade. Mas, é pá. Não convençou, não é? Não convençou isto. Mas, pronto. Pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Já sabem. Dragon Ball está com o evento de aniversário. Espero realmente que gostem do jogo. Porque é muito divertido de jogar. Online também. Tem torneios. Tem também o Royal Battle. Termina o vencedor para o torneio em Las Vegas. Em cada país. Pessoal. Portanto. É o primeiro aniversário. Espero que o segundo seja melhor. Não gastem dinheiro real nisto. Porque, vocês veem. Vocês, por exemplo, podem vir aqui a Shop. Por exemplo, aqui. 2 mil V-Bugs. Lá está. Fortnight. 2 mil Crystals. 6 contos. 31 euros. 32, neste caso. É bué. É bué. Para sair o quê? Para sair isto. Pessoal. Não vale a pena. Gastar V-Bugs nisto. Mas, tentem jogar. Vou derrotar o Boral e depois terem para ganhar mil Crystals. E pronto. É assim. Espero que tenham gostado realmente. Dragon Ball Legends. Não sei quando é que faço o próximo episódio. Vou sempre jogando isto. Sejam meus amigos. O código vai estar aí na descrição. E Macbeth is off. Agora vou pá-lo ir para o cantos. Chorar. Vou pá-lo ir para o cantos. Chorar muito. Isto não se faz. Isto não se faz. Sinto medo que isto é esperada por dar ao meu grito. Iiiiiii.